Olá, sejam bem-vindos aqui no Kitnet na Rua Visconde de Itaboraí. Aqui é a entrada do Kitnet. Você vê assim, é um quadradão. E esse é um dos últimos, com o banheiro aqui do lado. Para maiores informações, clica aqui embaixo no botãozinho azul e agenda com a gente uma visita com um dos nossos corretores aqui no Tordar. Tchau, tchau!